E a mais uma notícia, PL da Censura, ativismo judicial, é alvo de críticas e preocupa defensores da democracia. Mobilização ganha força contra eventuais ameaças, a liberdade de expressões e a independência dos poderes. Em meio à discussão do projeto de lei, PL 2630, mais conhecido como PL da Censura, cresce a repercussão do tema no país. O texto legislativo tornou-se alvo de debate e tem gerado confrontos acalorados. Na internet, internautas têm usado as redes sociais para expressar suas opiniões e argumentar especialmente contra o projeto. Muitos têm expressado sua indignação com a forma como a pauta vem sendo abordada. Diversos setores da sociedade civil também manifestam publicamente suas preocupações. Grupos e movimentos defensores da liberdade de expressão e da democracia que vêm nas redes sociais um importante espaço para a exposição de ideias e para o debate público também têm se colocado contra o PL 2630. que pode aumentar o nível de ativismo judicial no Brasil. Nesse sentido, o ativismo judicial tem sido uma prática cada vez mais presente no Brasil. O tema é polêmico e controverso. Em meio ao cenário político e social dos últimos anos, a prática vem sendo alvo de questionamentos. Será mesmo que o ativismo judicial contribui para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e livre? Nos últimos anos, o país tem sido palco de retratos que evidenciam claramente a prática de ativismo judicial. Uma das principais críticas a essa prática é que ela representa uma interferência indevida do judiciário nas questões políticas e sociais. Quando os magistrados utilizam a lei como uma ferramenta para impor uma determinada agenda política, significa que eles estão indo além de suas atribuições, extrapolando seus limites e interferindo na esfera dos outros poderes. O tema preocupa, uma vez que o ativismo pode reforçar as desigualdades sociais, considerando que nem todas as pessoas terão o mesmo acesso e privilégio dado ao sistema judiciário. E mais que isso, a prática, entre outras coisas, também pode criar uma dependência excessiva do sistema jurisdicional para a solução de questões sociais e que pode ser prejudicial a longo prazo. A ação também pode representar um risco à democracia, a tão falada democracia. Ao tomar decisões que afetam a sociedade sem a devida representatividade, uma vez que os togados não foram eleitos pela população, o poder judiciário interfere na soberania popular, mindando a legitimidade do processo democrático. Outro ponto agravante é que o ativismo judicial no país tem gerado insegurança jurídica e instabilidade política. Ao mudar as regras do jogo de forma abrupta e sem um processo adequado de negociação e debate, os ativistas abrem precedentes perigosos que costumam ter consequências imprevisíveis para a sociedade como um todo. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia, peço a vocês que se inscrevam no canal, comentem aí o que vocês acham desta lei, PL 2630 ou PL da censura. Vocês acham que isso é realmente um projeto de censura vindo da esquerda? Comentem aí embaixo. Agradeço a vocês pela companhia, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, que nos ajuda muito. Desde já agradeço, valeu!